Oi, amadas e amados também, para os meninos que estiverem aí do outro lado. Eu sou Ingra Liberato, sou atriz e escritora também nos últimos 3, 4 anos da minha vida e tenho estudado bastante sobre autoconhecimento. Tudo começou há quase 10 anos, quando eu me encontrava numa situação de vida de bastante infelicidade, me sentindo frustrada na minha autorealização como pessoa. Eu estava com mais ou menos 45 anos e sentia que eu precisava enxergar um pouco mais, que a vida não poderia ser só trabalhar, pagar conta, que as minhas relações estavam insatisfatórias, eu não estava conseguindo gerenciar o meu emocional e as minhas relações, então eu intuía que existia alguma coisa para expandir a minha consciência e enxergar essa realidade tão limitada de uma maneira mais ampla e que eu pudesse aprender um pouco sobre mim mesma. Finalmente, eu percebi de que se eu aprendesse a lidar com as minhas próprias emoções, isso poderia transformar o mundo lá fora, isso poderia transformar a minha realidade. Então, comecei primeiro escrevendo um livro que se chama O Medo do Sucesso, onde eu, escrevendo o livro, já estava agindo na cura de um medo que eu tinha, que era o medo de me expor, que era o medo de assumir responsabilidade, de expandir. Então, nesse processo que continua, mas que ali naquele momento teve seu ápice mesmo de consciência e de cura, eu percebi que a verdadeira humildade é a gente brilhar no nosso potencial máximo e esse brilho, esse sucesso como serviço ao outro, não para receber aplauso e ser bajulado, mas como colocar a serviço do mundo nossos dons, nossas facilidades, nosso brilho para poder inspirar outras pessoas, mas principalmente para a gente se sentir realizado, para a gente se sentir pleno e inteiro, porque tudo que eu estava sentindo naquele momento era carência, era incompletude, era uma descoberta de que as coisas que eu estava valorizando, que eu estava vivenciando no meu dia a dia, não me traziam satisfação real. Então, eu comecei a entrar nesse processo de autoconhecimento a fundo, porque eu percebi que toda a realidade externa dependia da minha realidade interna. Então, eu comecei a estudar muito, até sobre física quântica, tudo que eu vibro atrai pessoas e acontecimentos. Então, hoje existe uma quantidade de informação disponível que se a gente quiser captar, se a gente quiser entrar em contato, se a gente quiser atrair para a nossa vida, é só a gente se abrir, é só a gente direcionar nossas antenas internas, a nossa sintonia de querer aprender como ser uma pessoa mais plena internamente e menos carente. Aí eu entro num lugar que eu acho bem importante aqui para essa conversa sobre autoconhecimento e amor próprio, que são os prazeres distorcidos. Então, ao longo de milhares de anos, a gente tem desenvolvido um hábito de estar num lugar de sofrimento. Então, a gente já se acostumou com o sofrimento. Isso tem tudo a ver também com o medo do sucesso, porque a gente não aprendeu que a gente pode dar certo em todas as áreas da vida. A gente não aprendeu que a gente nasceu para brilhar sim, que a gente nasceu para ser feliz sim, para se sentir realizado sim, em todas as áreas, na nossa saúde física, nas nossas relações íntimas, na nossa vida profissional. A gente nasceu para ser pleno, para ser íntegro e para desenvolver todos os nossos dons em todas as áreas. Então, a gente se acostumou a viver pela metade, a viver carregando buraco de carências, a depender do amor do outro, a depender da atenção do outro. E com isso, a gente desenvolveu um prazer distorcido no sofrimento. E aí, isso é muito sério, porque a gente não tem nada de amor próprio. E não tendo amor próprio, fica impossível a gente amar o outro de verdade. A gente acaba se colocando em relações de pseudo amor, onde parece que é amor, mas não é amor. É uma dependência absurda da outra pessoa. E isso não é só nas relações íntimas, é na relação com o nosso filho, na relação com o nosso pai, com a nossa mãe. A gente precisa desesperadamente dessas pessoas. Isso não é amor. Eu estou aprendendo que amor começa no meu amor próprio. Já dizia Jesus, amai os outros como a si mesmo. E não dá pra gente amar o outro, se a gente não tem esse amor próprio, que é a base do aprendizado do que é o amor de verdade. Então, esse autocuidado, essa paciência que eu estou desenvolvendo comigo, essa amorosidade que eu estou desenvolvendo comigo, é a base pra eu ter paciência, amorosidade e vontade de que o outro realmente seja feliz. É primeiro exercitando essa relação de querer o bem, de querer a felicidade comigo mesma. Porque se eu vivo sabotando o meu caminho, se eu vivo eu mesma, né, dando rasteira em mim, puxando o meu tapete, ficando sem chão, não me dando suporte, não me dando coragem, eu vou fazer isso com o outro. Eu descobri que o modelo de relação que eu tenho comigo, eu vou projetar na minha relação com os outros. Então, quando a gente vê alguém, assim, sendo muito duro com o outro, e eu hoje tenho isso dentro de mim, eu fico muito penalizada. Eu sinto até compaixão. Porque essa pessoa que está sendo duro com o outro, agora eu já sei, ela é dura com ela mesma. E isso também pode ser uma boa lição, isso pode ser um sintoma para a gente observar quando a gente é duro com a gente mesmo. Hoje em dia, tudo que eu aprendo, eu trago para a minha experiência. Porque eu já percebi que não adianta, e não serve de nada, eu ficar enxergando o erro do outro, até porque não tem erro, tudo é válido. A gente está aqui na vida para experienciar tudo e aprender com as experiências. Então, hoje, quando eu vejo alguém agindo de uma maneira equivocada, em vez de apontar o dedo, eu observo aquilo e trago para a minha experiência. Então, se eu vejo uma pessoa sendo dura com outra, eu já sei que ela é muito dura com ela mesma. Então, isso não precisa nem me causar revolta. Hoje me causa compaixão, porque ela com ela mesma tem o mesmo modelo de relação. No entanto, quando eu vejo uma pessoa sendo amorosa com outro, eu quero me espelhar naquele exemplo, porque eu sei que essa pessoa, por dentro, ela está muito bem. Porque ela se trata com esse amor, ela se trata com essa paciência, ela se trata com esse carinho. Então, o que eu quero trazer aqui é que a gente comece a observar como a gente se trata. Porque é dessa maneira, desse jeitinho que a gente se trata, que a gente vai tratar o outro. Porque a maneira que a gente sabe ser, é a maneira que a gente sabe viver a vida, é tratando desse jeito. Então, à medida que a gente vai se dando toda a atenção que a gente espera do outro, à medida que a gente vai se dando todo o amor, todo o carinho, e tendo paciência com as nossas derrapadas, com as nossas quedas, a gente vai tapando esses buracos de carência. Porque aí eu também descobri que todo esse amor que a gente espera do outro, essa atenção, esse aplauso, a gente pode se dar. Não tem como receber de fora. A gente aprendeu esse absurdo de que o amor vem de fora. O amor não vem de fora. É como quando você precisa experimentar uma fruta para saber o gosto dessa fruta. Não tem como eu te falar, te contar, te transmitir o gosto da maçã, o gosto da laranja, o gosto da melancia. Não tem como. Você vai ter que experienciar essa fruta. Você vai ter que comer essa fruta. Assim é o amor. Não tem como a gente receber o amor de fora para experienciar. Só tem uma maneira de experienciar o amor. É sentindo o amor. E a gente só pode sentir amor pelo outro se a gente sente primeiro por nós mesmos. Porque aí a gente entendeu o que é amar. Amar é esse colo de mãe que a gente pode ter com a gente mesmo. Sabe? Esse carinho. Então, a gente parar de culpar pai e mãe pelas nossas deficiências, pelas nossas limitações, é um grande passo nessa autorealização, nessa criação de um amor próprio, de uma plenitude, de uma interesa interna. Então, a gente parar de culpar pai e mãe, marido, esposa, filho, outro, governo, seja lá o que for, pelas nossas não realizações, pelas nossas insatisfações, é uma grande aquisição e recuperação e resgate do nosso poder. Porque a gente sai do lugar de vítima. O que a vítima faz? A vítima é aquele que entregou todo o seu poder ao outro e não pode mudar a sua realidade. Porque tudo que acontece com essa pessoa é culpa do outro, é responsabilidade do outro. Então, a vida dela, o poder dela, está na mão do outro. Então, nesse novo mundo que a gente está construindo, não cabe mais esse lugar de vítima. Porque é aquela pessoa que não tem capacidade de escrever a própria história, de pegar a rédea da própria vida. E não precisa ser para fazer, assim, grandes realizações, transformar o mundo. Não, não é nada disso. É mudar o seu mundinho. Porque quando a gente muda esse mundo interno, o mundo externo se transforma completamente. Porque a gente começa a fluir bem melhor na relação com o outro. Porque, claro, a gente está bem. A gente está no bem-estar. Nosso estado de espírito é agradável, é confortável. E esse não é um conforto da zona de conforto. Porque a zona de conforto nos deixa aprisionado dentro de uma gaiola imaginária. Esse é o conforto da gente estar exercendo a nossa maior potencialidade, nosso maior poder de expansão, de exercer nossos dons, de ser criativo, de ser construtivo. Então, você não precisa ser dono de uma empresa, ou dona, né, de uma empresa multinacional, sei lá, gerente. Não precisa de grandes cargos para isso. O nosso bem-estar, nossa felicidade, a nossa interesa está nas pequenas coisas do dia a dia. Tem gente, e aí eu estou falando por mim, porque toda a minha experiência é do que eu pude colher de aprendizado na vida, onde eu estava em momentos do auge do sucesso, na vida profissional, na vida pessoal, onde tudo parecia perfeito e qualquer pessoa do mundo me invejaria, assim, plenamente. E eu, comigo mesma, estava muito insatisfeita, estava muito frustrada. E da onde vem essa frustração? Não tem nada a ver com a realidade externa. Tem a ver com a realidade interna. Então, amadas, quando a gente sai do lugar de vítima, onde o outro é culpado, o outro é responsável pela situação que a gente se encontra, a gente resgata, a gente pega de volta o nosso poder sobre a nossa vida, sobre as nossas ações. E aí eu quero trazer aqui uma coisa, uma descoberta, um aprendizado que eu tenho tido ultimamente, que essa criação de uma nova realidade para nós mesmos começa com a ação. É quando a gente materializa o nosso sonho. Então, não precisa ser uma ação, assim, grandiosa. Qualquer coisinha, assim, por exemplo, eu tinha vontade de compartilhar mais esses aprendizados que eu tenho tido na vida, porque hoje, o tempo inteiro, cada coisa que eu faço, cada relação minha, cada realização, eu tenho esse olhar interno, eu tenho essa auto-observação e isso produz muito autoconhecimento e muito aprendizado que começou a me dar vontade de compartilhar. O que é que eu fiz? Eu abri um canal no YouTube. Só isso. Abri um canal no YouTube. É um gesto tão simples. Qualquer pessoa pode fazer. Não é nada, assim, demais. E esse canal está crescendo, as pessoas estão sendo alimentadas por esse autoconhecimento. Escrevi meu segundo livro. Isso não depende de nada. Não precisa de... Não depende de dinheiro. Não depende da iniciativa do outro. Foi uma iniciativa minha. Eu escrevi meu segundo livro, A Natureza Oculta e Iluminada, que fala só de autoconhecimento. Onde eu pude colocar ali todas as minhas experiências internas, mais profundas, de uma maneira muito honesta, muito transparente, onde eu pude me revelar mais ainda, mais do que o primeiro, que já era, assim, de muita revelação e de muita exposição das minhas vivências e dos meus aprendizados e de arrancar todas as máscaras. De eu poder me mostrar quem eu realmente sou. De poder ser vulnerável e criar força e potência através da vulnerabilidade. Porque a gente também aprendeu aqui nessa sociedade que era preciso ser perfeito, que era preciso ser competitivo. E aí eu quero entrar num lugar muito interessante que é do masculino dentro de nós, mulheres. Então, há muito tempo, talvez eu nunca tenha olhado pra essa questão de gênero como homens contra mulheres, como seres antagônicos. Não, eu nunca consegui embarcar nisso. Mas eu comecei nesses meus estudos a ver que existe uma energia masculina e uma energia feminina. E eu nunca consegui embarcar num feminismo, assim, mais combativo. Eu sei que existem muitas formas de feminismo e muitas que realmente abriram caminhos pra nós, mulheres, né? Que são principalmente mulheres que exerceram sua vida sem dar bola pra essa questão de gênero. E eu tenho feito isso. Eu percebi que toda vez que eu não fazia alguma coisa, não era um machista lá fora que tava me impedindo de fazer aquilo, mas era um machista interno. Porque a gente sabe que quando a gente quer realmente fazer, a gente faz. Quando a gente engancha com o machista lá fora, é porque existe uma vítima vibrando dentro da gente que precisa de um machista, que precisa de um carrasco pra sustentar essa realidade que a gente criou, esse inferninho que muitas vezes a gente já tá acostumado e a gente já tem até medo de sair do inferno e ir habitar um céu, de habitar uma vida satisfatória e feliz como a gente sabe que ela pode ser. No momento que eu descobri, que eu aprendi que existe uma energia feminina e uma energia masculina, eu entendi que homens e mulheres precisam ter essas duas energias positivadas, potentes e na sua melhor ação dentro de si. Então, o que nós mulheres precisamos? A gente não precisa de um modelo de masculino distorcido, que é da invasão, que é da violentação, que é da competitividade. Não! Homens e mulheres precisam curar esse masculino dentro de si. Mas a gente precisa, sim, de um sagrado masculino dentro da gente, que é o quê? que é a autoproteção, que é saber colocar limites, que é o poder da decisão, saber decidir sem ficar viajando tanto em tudo que a gente pode querer estar fazendo. E aí, o que eu quero trazer para vocês é o poder da ação. Então, o poder da ação pertence à energia masculina dentro das mulheres também. Então, a gente carrega esse masculino e esse feminino como o yang e o yin, como a noite, e o dia, como o claro e o escuro. São polaridades que precisam estar em equilíbrio. Então, no momento que eu percebi que o meu feminino estava distorcido, que estava negativado, onde eu era submissa, onde eu me submeti a outras pessoas e com essa permissão de que o outro me invadisse, eu acabava invadindo o outro por reatividade, eu percebi que o meu feminino estava doente e o meu masculino também estava doente. também estava sendo invasivo, também estava sendo violento, competitivo e aí eu comecei a curar essas energias dentro de mim e a criar esse casamento alquímico dentro de mim e a deixar de ser carente. Voltando à questão do amor, parei de ficar esperando essa atenção do outro, esse amor do outro porque eu descobri que todo o amor, toda a atenção que eu esperava do outro, eu posso me dar. isso não vai impedir que eu tenha relações com outras pessoas e que eu queira relação com outra pessoa. Não, muito pelo contrário, isso vai fazer com que as minhas relações com o outro sejam saudáveis, sejam verdadeiras porque eu estou sempre com alguém, isso não só nas relações íntimas, mas nas relações de amizade, hoje eu estou sempre com alguém porque eu quero aquela companhia, porque eu gosto daquela companhia e porque eu troco com aquela companhia. não porque eu preciso daquela pessoa, não porque eu estou aqui com um buraco de carência e eu preciso me escorar nessa pessoa, porque eu preciso vampirizar a energia dessa pessoa, não, eu já estou bem, eu já estou tranquila, eu já estou habitando o meu coração, a minha alma, o meu centro, eu já estou capaz de me proteger, de ter decisões assertivas, de estar em contato com a minha intuição, com o meu eu superior, com a minha razão, tudo ao mesmo tempo. E aí quem chegar vai trocar com essa interesa, não vai vir para me complementar, para ficar nessa simbiose doentia, de necessidade, de carência, de dependência, de máscaras, porque o outro não pode ir embora, senão eu morro, então eu crio milhões de máscaras para segurar o outro, para amarrar o outro no pé da cama, não, o outro pode ir embora, eu estou bem já. E é muito difícil alguém querer ir embora, lidando com um ser, com uma mulher, com um homem, que seja pleno, que esteja tranquilo, que esteja inteiro, que não viva nesse modelo de carência. Então, amadas e amados, o que eu quero trazer aqui para vocês é essa visão, esse conceito de que o mundo lá fora, a realidade lá fora, é uma manifestação do nosso mundo interno, da nossa vibração interna. E também quero trazer que tudo o que a gente espera do outro, a gente pode se dar. A gente está vivendo um tempo onde a gente precisa virar esse olhar para dentro e parar de se distrair, querendo mexer em alguma coisa lá fora, porque o que está lá fora é um espelho. Não tem como a gente mudar o reflexo do espelho trocando de espelho. A gente precisa se transformar e aí o reflexo, consequentemente, vai mudar também. Então, é isso. Eu quero trazer aqui só esse pouquinho de aprendizados que eu tenho tido ao longo da minha vida, principalmente nos últimos 10 anos, de muito mergulho, de muito autoestudo e espero que você tenha podido se identificar com alguns desses movimentos, com algumas dessas lições que são muito vitais, muito importantes para a gente se sentir realizada, plena e tranquila diante da vida. Para a gente poder ter de volta o nosso poder de condução da nossa vida, de gerenciar nossas emoções e de não depender do outro para nada. A gente está inteiro na possibilidade de trocar do outro, mas sem codependência, de uma maneira muito mais saudável, muito mais plena e muito mais rica. É isso. Vamos cultivar nosso amor próprio e o desejo de coração que você encontre o seu. A gente está precisando muito disso. pessoas que se amem plenamente e nessa capacidade possa amar o outro também, de verdade. Beijo grande!